FLEXNESS Chegando o verão Olá pescadores, tudo bem? Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificações FLEXNESS Do tamanho do chavé orgulho Olha Aí pessoal Show de bola Vamos tirar uma solta e depois faz a soltura Pessoal Deixa o mirro Pode bora Olha o salto Olha lá, pega lá Rodrigo Olha o salto Olha o salto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Marabaial Olha o tamanho da ubarana no camarão FLEX Olha Isso é doido Olha Ainda foi Isso é doido Isso é doido E aí E aí E aí E aí Galinha 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 Olha o tamanho do galinha E aí E aí Agora Agora estamos utilizando a cor ferrinha Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado muito, né? Olha só o tamanho desse olhudo Olha o tamanho desse olhudo Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho do xarel olhudo Nem escavado Olha o tamanho do xarel olhudo Hoje já Olha o tamanho do xarel olhudo é sua vida flex Ó Deixa tocar no fundo tira a falda do extremely dois trocos. Olha lá, já bateu. Olha isso ali, olha lá! Olha! Agulha! O tamanho desse agulha? Não, a agulha é o que vai vir aqui. Deixa eu tirar o pé. Agora as águas? Olha! Nadando com a cabeça pra fora. Vou pegar isso pra essa agulha. Você já tomou uma mordida. Hã? Você já tomou uma mordida. Já. Cabe a boca. Aí, ó. A variedade. Já vai pra vida, ó. Olha lá. Show, hein? Variedade hoje. Varinha. A coisa de libras, pessoal. A gente tira a Abu Garcia, Revo STX e Camarão Flex 8cm. Essa é a cor amarela. Aí estamos batendo em pedra. Tudo sai de variedade, né? Ação. Olha. Olha. O olho do briga bem. Então, a demonstração de arremesso. O trabalho, bem rápido. Porque senão fica repetitivo. O pessoal me cobra. Ah, mas essa mal tá pegando o peixe. Então. Arremessou. Deixa a isca tocar no fundo. Quando ela tocar no fundo, ela dá uma barrigueira de neve. A linha focha. Porque a isca bateu no fundo, ó. Tira a folga da linha. Dois toques. Olha lá. Tocou no fundo. Abaixa a vara. Tira a folga da linha. Dois toques. Vara ação rápida. Eu gosto de usar tamanho de 1,90m. Tem que vir repetindo esse trabalho. Até ter a ação do peixe. Deu a ação do peixe, você fica. Quando tiver dúvida, alguma coisa. É só me mandar uma mensagem aí no WhatsApp. Que eu respondo e vou esclarecer. Aí, pessoal. Hoje é só nas variedade, ó. Explorando pontos novos. Solta o bicho.